E aí, rapazes, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês. Pra quem não sabe o que é Conselhos Lúdicos, eu abro uma caixinha no Instagram uma semana antes, a galera vai mandando perguntas, algumas eu respondo lá, outras eu guardo pra responder aqui pra você. Mas antes do vídeo, vamos a um papo rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que em todos eles você participa do WhatsApp exclusivo do canal pra gente bater papo e de sorteios mensais. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja digital que você vai lá e compra, que despacha pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsirada que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal. Caneca temática, porta-dada de couro que não rasga, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, imprimindo um monte de componente 3D bacanudo pra deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Vamos lá. Caso aconteça a privatização dos correios, a Amazon se torna mais importante para o Norte e o Nordeste. Pra mim, não precisa nem privatizar os correios. Pra mim, a Amazon já é importante hoje pro Norte e pro Nordeste. Muita gente só vai comprar jogo de tabuleiro, só consegue comprar jogo de tabuleiro. Eu não digo só Norte e Nordeste não, Centro-Oeste também. Só consegue comprar jogo de tabuleiro por causa do Amazon Prime, cara. Porque o frete... O Nordeste tem muita loja lá. Então você consegue chegar e comprar coisas no Nordeste com uma... com um frete mais ok. Mas a galera do Norte... Porra, maluco. É perrengue, total. O frete é caro pra caralho. O frete é caro pra caralho. Sacou? Então não dá. Então não dá. Estrela poderia ter versão de componentes básicos para o público geral e deluxe pro nicho. Não, não deveria ter não, cara. Não deveria ter não. A gente tem que entender que o nicho da estrela é mercado de massa. Ponto. Você quer componente deluxe, isso tudo, vai ter outras editoras que vão ter isso aí. Essa pergunta que você fez é a mesma coisa que eu virar e falar. Ah, pega o Brás e faz o Brás com uma versão de componentes mais baratos pro mercado de massa. A Conclave não vai fazer um outro produto com mercados de massa. sacou por quê? O produto que ela faz é pro nicho. É a mesma coisa. A mesma coisa. Não faz muito sentido essa pergunta que você falou. Eu entendi a sua boa intenção do tipo, ah, a galera quer ter um componente melhor e tal. Beleza. Mas não é isso que funciona. Ela não vai ter... Ela não vai fazer duas versões diferentes do mesmo produto pra atender o nicho e atender a massa. Não. O foco da estrela é o mercado de massa. Ponto. O foco das outras editoras é o mercado de nicho com alguns produtos pro mercado de massa. E ponto final. Ah, tô empolgado com o novo jogo do Lacerda. O Weather Machine. E você? Tô querendo mais um jogo dele. Posso ser sincero com vocês, cara? Eu não tenho me empolgado muito com os jogos que vão vir, que estão chegando, que vão ser lançados e tal. O que eu quero agora, o que eu quero muito agora é poder encontrar com a galera de novo pra poder sentar e jogar. É isso que eu quero. Eu troco todos os lançamentos que, de agora até o final do ano, ou de agora até um ano, para de lançar jogo. Pra todo mundo estar vacinado, pra gente estar preparado pra poder sentar e jogar, pra ir pro diversão offline tranquilo. Eu trocaria por isso tudo. Eu sou um cara que eu não tô muito nessa de, caraca, o jogo vai sair assado. Ah, o jogo vai vir aqui assim, assim, não se deixa de conta. Caraca, eu tô, porra aí, sem sacanagem, cagando total. Cagando total. Teve o Doff Day no sábado, né, o pessoal acompanhou. Aí algumas pessoas viram e falaram, pô, o que tu achou dos jogos, meu irmão? Não tenho o que... A parte mais maneira do Doff Day foi ter um pouquinho da sensação de estar de volta ao diversão offline. Ah, o que vai ser lançado que vem? Cara, eu trocaria fácil. Trocaria fácil. Ah, lançar um novo jogo, pica do Vital Lacerda, um novo jogo sinistro do Vlada, até o final do ano. Porra, eu troco isso tudo pra gente poder se encontrar logo, sentar, jogar. Tá todo mundo vacinado e poder tocar a parada. Se os zarem chegassem hoje querendo conhecer a humanidade, qual jogo você apresentaria? Boa pergunta. Eu apresentaria Projeto Gaia. Eu ia chegar pra ele e falar assim, ó, meu irmão, tem um jogo aqui maneiro, ó, Projeto Gaia. Aí um deles ia olhar e falar, cara, que esse aqui é meu TCC. Foi meu TCC esse meu jogo aqui. Sacou? Aí eu, porra, ele tem o TCC? Pô, eu já tô tranquilo então, pô. Já tô tranquilo. Pronto, já falava pros malucos que tinha o TCC dele pronto aqui jogando. Ô, Henrique mandou bem, Space Cantina. Muito bom, muito bom. Aí ele também mandou uma outra pergunta aqui. E também, você curte Sinuca? Tá faltando o board game do tema? Cara, não tá não. Se eu não me engano, tem board game de Sinuca sim. Mas sobre gostar de Sinuca, eu não sou entusiasta não. Antes da... A minha última saída com o Lucas Amiune, o Zombie e o Zé, foi pra jogar Sinuca. Era aniversário do Zé, dia 13 de março, a gente saiu pra jogar Sinuca, aqui na Tijuca. E foi só isso. E só isso. Eu não sou entusiasta, ah, caralho, jogar Sinuca pra caralho e tal, não sei o quê. Mas não tem isso não. Mas se você procurar, tem jogo de board game de Sinuca sim. Sinuca pra mim é igual o Puerto Rico. Eu gosto mais do que sem jogar. É isso aí. Porra, o Lucas e o Zé levaram super sério essa parada, né? O Zombie nem dá pra jogar, porque o Zombie tem uns dedinhos de chitos pequenininhos. Não dava nem pra fazer as paradas direito. Mas o Lucas e o Zé faziam bastante. O Aftermath é o São Cristóvão dos board games. São Cristóvão é um time de futebol que revelou grandes nomes. Isso aí, Baianinho de Mauro. Revelou grandes nomes pro futebol e tal. Eu não sei por que que mandaram essa pergunta, né? Mas, geralmente, pô, eu quando eu vejo alguém que cria conteúdo de qualidade, na maioria das vezes eu chamo pra fazer conteúdo comigo. Eu teve uma live que eu fiz com o pessoal do Joguem 2, com o Raybon Meeple e com a Nerd Criativa, que foi muito maneiro porque eu acompanhava o trabalho deles e achava, assim, sensacional. Agora, eu não me sinto que nem o São Cristóvão, porque o São Cristóvão, ele foi colocando o jogador no mercado e foi sendo largado, né? O São Cristóvão tá quase quebrando. É quase inexistente como time de futebol. Eu não me sinto assim como o São Cristóvão. Eu fico até feliz pela galera ainda. O Raybon Meeple agora tá participando da ação da Galápagos, lá da Liga da Iguana, cara. Achei isso muito maneiro. Um ótimo reconhecimento. Participou de várias coisas do Diversão Offline, um perfil que tá bombando direto. A Karen Nerd Criativa também faz conteúdo direto. O pessoal do Joguem 2, diz, pô, o meu sonho é ter um programa de manhã com a Katieri como se fosse a Ana Maria Braga, do Board Game Nacional. De manhã cedo tem um programa da Katieri sobre o Jorge Tabuleiro. Isso seria muito maneiro. Eu já até falei pra ela, pô, irmão, tem que fazer o café da manhã com o Katieri sobre o Jorge Tabuleiro todo dia de manhã no Twitch. Seria bem maneiro. Sacou? Eu fico muito feliz por essa galera aí, meu irmão. Não tem esse papo não. Eu não tô quebrado que nem o São Cristóvão. Tamo aí em pleno, ó. Nossa live aí, cheio das efeitos aí, ó. Pegando fogo, a porra toda. A gente tá bem. Algo te irrita nos criadores de conteúdo? Porra, maluco. Esse cara aqui me nervoso. Cara, não me irrita. Até porque eu não consumo muitos outros, né? Eu vejo algumas coisas do Studert. Vejo algumas coisas do Covil. Vejo algumas coisas do Jack. Jack já vi mais. Hoje eu não vejo tanto. A última coisa que eu vi foi quando ele tava jogando lá com o Manzo. O Decent. Eu tava vendo isso. Romy. Eu acho que eu vi uns dois ou três conteúdos do Romy. O Coelho eu assistia mais. A gente também fazia muito conteúdo junto. Então eu assistia mais coisas do Coelho e tal. Mas não me irrita. Tipo, não tem uma palavra que me irrita. Eu posso dizer que quando um criador de conteúdo que tá começando, ele topa qualquer coisa pra poder criar conteúdo, isso pode prejudicar o mercado. Mas também aí, cara, é de que cada um aceita. Se a pessoa topa pagar pra fazer propaganda, isso é um problema dela. Foi o que eu disse lá no outro dia, né? O cara quando aceita, ah, vou pagar pra fazer propaganda pra uma editora, ele entra na listinha dos que topam pagar pra fazer propaganda. Aí depois, quando tiver alguma coisa maneira, que tenha que ganhar dinheiro e fazer as paradas, ele vai estar na listinha do que topa pagar. Pra você mudar de listinha depois é complicado. Mas isso aí é um problema da pessoa. Ela pode fazer, como criadora de conteúdo, ela pode fazer o que ela quiser. O que ela achar que é melhor pra ela. E ponto final. Isso não tem nada a ver. Mas tem uma parada que me deixa meio triste. É quando as pessoas acham que a relevância vem muito rápido. As pessoas não querem construir a relevância delas. Eu sou um cara, e isso não foi a criação de conteúdo sobre o joelho de tabuleiro que me ensinou isso. Não foi. Eu aprendi isso com arquitetura. Eu sou um cara que, pô, eu comecei a dar aula de AutoCAD na década de 90, pra quem trabalha com engenharia civil e arquitetura aí, cara, na década de 90 eu já dava aula de AutoCAD. Eu era técnico de edificações. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, eu já dava aula de AutoCAD. Então, eu aprendi que eu tinha que dar essas aulazinhas, e quanto mais eu dava aula, quanto mais o mercado me conhecia, maior era a minha relevância. Hoje as pessoas me contratam pra ouvir minha opinião sobre o projeto. Mas isso não foi construído ontem, há dois anos atrás. Isso tá sendo construído desde a década de 90. Só de arquiteto agora eu vou fazer 17 anos de formada de arquiteto. Então a gente vem construindo essa parada aí. E eu vejo muita gente começando a criar conteúdo e achar que vai ter relevância amanhã. Não, e pior, quer ter relevância e não tá criando conteúdo. Tu vai no perfil da pessoa, tem um post por semana, quatro posts por mês, três posts por mês. A pessoa não cria conteúdo. A pessoa diz que cria conteúdo, mas quando tu vai ver o conteúdo dela, não existe. E ela quer ter relevância. A relevância ela só vem com você criando conteúdo e opinando. E as pessoas falando, porra, a opinião dele é relevante pra mim. E daí que vem a sua relevância. Então eu poderia dizer que o que me irrita, entre aspas, porque eu tipo assim, eu não tô aqui puto. Vou ficar aqui dando cabeçada na parede, puto pra caralho. Eu tô puto com 50 conto que eu gastei hoje pra fazer a porra do controle remoto aqui do prédio. Eu não tô puto. Eu não vou sair daqui e falar, caralho, dá suco na parede nem nada. Mas tem uma parada que eu acho caído é querer ter relevância sem construir a sua relevância. Mudança de endereço. Qual é um esquema legal pra levar a sua coleção? Eu já acompanhei algumas mudanças, mas de cliente meu, né? Quando a pessoa pegar e tal, parará, para levar e tal. Existem vários níveis de empresas de mudança. Tem aquela que você manda uma relação, vai na tua casa, o cara bota plástico bolha, encaixa as paradinhas todas pra fazer tudo bonitinho. Meu irmão, só fazer parar da maneira. Sacou? E tem umas que foda-se, né? O cara bota uma flanela embaixo da geladeira e vai empurrando a geladeira e vai embora. Dependendo da empresa de mudança que você focar, na verdade, independente da que for, até que se for a mais maneirinha, pra muito cara. Ainda mais porque as empresas mais caras de mudança, elas cobram por item. Você faz uma lista de itens e eles vão te cobrar por aquilo. Se tu tem uma coleção grande, tu vai tomar ali uma facada. Eu acho mais jogo, se você tiver carro, você botar no seu carro e levar, ou separa grupos e grupos, contrata um Uber, bota no Uber e vai. Ou chama um amigo que tem carro e vai. Eu acho que é mais jogo você mesmo fazer a mudança dos seus jogos do que botar numa empresa de mudança. Pelo menos essa é a minha opinião. Aqui tem outra. Preço de jogos usados influencia no preço da nova tiragem? Aí ele continua aqui. Acharam Lisboa perdido por aí e botaram pra vender a preço de mercado de usado. Se é o Lisboa que acharam, é o Lisboa da Mandala, né? Que já tava aí há mó tempão. E eles colocaram no mercado com preço mais alto. É isso? Em chat, me confirma aí se é isso que eu tô pensando. O Lisboa... Pô, o Lisboa tá 551 dinheiros, né? 551 perto desse mercado que tá 800 prata? Que coloca 490. Não tá tão assim absurdo perante o que existe. Tá caro o 500 prata? Tá caro. Mas não tá um absurdo perto dos 800, né? Eu penso que o preço de usado não vai influenciar. Mas é o mercado, né? O cara vai aproveitar a melhor maneira possível de botar o preço que seja bom pra ele, né? Quando, na sua opinião, já está na hora de rodar alguns jogos na coleção? Essas perguntas já rolaram, mas como eu falei pra vocês, eu não tinha lido tudo, mas vamos responder isso aí. Pra mim, é quando o jogo não tá indo pra mesa ou quando você não acha que ele vai mais pra mesa e o outro não tem nenhum apego. Eu pretendo agora, no meio de setembro, fazer uma limpeza geral aqui nos meus jogos, pegar todos os jogos que eu tenho, separar o máximo possível e botar pra vender. Porque eu, tipo assim, dificilmente eu vou jogar, dificilmente eu quero ter. Pegar um monte de jogo pequenininho que eu tenho aqui também e cair dentro, sacou? E cair dentro, fazer as coisas acontecerem, botar esses jogos pra vender, entrar um dinheiro e transformar isso em jogos novos, de repente, ou investir em alguma coisa pro canal. Existe essa possibilidade também de a gente fazer um investimento maior no canal aí. Como eu já falei pra vocês, o meu sonho é contratar um editor, uma pessoa que edite pra eu poder ficar só criando, gravando, mandando, editando e a gente publicando. Mas a ideia é essa, pegar um monte de jogo que eu tenho aqui e botar pra vender essa grana e reaplicar no canal. que eu tenho aqui.